Olá meus amores, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, gente Hoje eu recebi uma enxurrada, mais uma enxurrada, mais uma enxurrada de gente falando Pra arrancar esse papel de parede E da forma que as pessoas estavam falando, eu vou fazer Eu vou arrancar, porque não dá, gente, simplesmente não dá Não consigo, é muita gente falando a mesma coisa Então, como eu não tenho muita paciência, eu prefiro... Vai acabar os comentários, então eu tiro pra vocês Pronto, gente, assim ficou a parede, sem papel de parede, como vocês tanto pediram Aqui tá a mensagem que a gente tinha feito no mês que a gente pintou Foi mês 5, meu Deus, então passa rápido aí Mas enfim, tá assim E agora vocês esperem ensinando os próximos capítulos Pra ver como é que vai ficar a parede Já sei o que eu vou fazer lá na parede da sala Vou botar cimento queimado Mas é tipo cimento queimado, sabe? Eu não vou comprar cimento, né? É toda aquela coisa profissional, né? Vou usar massa corrida, que tem lá em casa já E vou comprar agora... Só tô indo lá comprar uma esponja, sabe? Aquelas grandonas Comprar essa esponja pra passar E vou comprar corante Um preto, que aí vai ficar cinza Aí eu vou colocar... Vocês vão ver tudo certinho E aquele tecido que tava na parede Eu vou usar como almofada Vou comprar cimento, sabe? De almofada E vou fazer E é isso, gente Já cheguei da rua Vou tirar o óculos Porque senão vocês não conseguem enxergar meu olho, né? Fica agoniando, eu sei É... Cheguei da rua e comprei isso aqui, ó Comprei a esponjinha Que eu falei pra vocês que eu ia comprar Essa daqui, ó E comprei isso aqui Que eu vou mostrar pra vocês agora O que que eu vou fazer A moça aqui, ela fez Usando... É... Massa acrílica Eu vou usar PVC Porque eu acho que não tem problema Que é exatamente a massa que usamos Pra cobrir essa parede aqui, ó Que agora ela está lisa Mas eu vou mostrar pra vocês Todos os detalhes, ó Eu tenho que tirar essas... Essas colinhas daqui ainda Pronto, ó Tá vendo, gente? Aqui tá a massa, ó Ó Eu vou colocar aqui mesmo Quero nem saber Vai ser aqui E eu vou diluir com água Ó Tá muito... Tá muito durinho Ó, gente Misturei aqui, ó A massa tá aqui Aí você vem com a esponja Suja a esponja aqui assim, ó E passa na parede E aí você vem com a esponja Olha, gente Como é que tá ficando Eu tô fazendo E agora eu botei a cor mais escura Tá vendo? Essa cor aqui Eu botei um pouquinho mais escura Antes do que essa Que tava vendo Que ia ficar tudo igual Aí eu botei um pouquinho mais escura E vou começar a passar No restante Eu tô morta e descansada Porque a parede, gente A gente não fez A gente não emaçou ela Completamente Assim Que era pra ficar Completamente liso Então a gente passa as coisas E fica Ó, tá vendo? Aí tem que ficar com o maior cuidado Passando aqui Isso aqui, ó Eu vou comprar outro, tá, gente? Não tem problema Ali não Vou comprar outro E eu tô aqui Morta Mas o resultado Tá ficando assim Eu tô gostando muito Depois eu venho E eu lixo Ó, gente Como tá ficando Ó Falta só essa parte aqui de cima Mó trabalheira Mas vai dar certo É... Eu tô aqui, ó Fazendo mais Porque É... Acabou E não tem problema, tá, gente? Ficar de outra cor Porque É assim mesmo, né? O cimento queimado Parece assim mesmo Parece que tem vários tons de cinza Agora eu vou botar mais um pouquinho de água E depois o corante Ó, gente Tá assim, ó Ali em cima tá bem escurão Porque É... Tá secando ainda E se ficar escuro ainda Eu vou passar Uns tonsinho mais claro Pra ir clareando E é assim, gente Muito lindo Quando tiver seco E eu precisar lixar Eu mostro pra vocês Acabei de tomar banho, gente E a parede ficou pronta Só que eu vou explicar pra vocês Eu tentei... Eu tentei lixar Mas não deu certo Por quê? Porque a minha parede, gente Ela... A gente só fez o básico, sabe? Só pra pegar no papel de parede Mas aí O papel de parede não deu certo E tal Aí colamos Colamos... Colamos... Como é que é o nome? O pano na parede Aí muita gente ficou comentando coisa chata Gente, sério Eu só mudei porque Muita gente comentou coisa chata E eu não tenho paciência, sabe? Eu sou uma pessoa que não tem paciência Então Se for pra parar os comentários Eu mudo, gente Eu mudo, tá? E eu botei uma outra opção que eu gostava Que era tipo cimento queimado E agora eu vou mostrar pra vocês Como é que tá ficando, ó A parede tá assim E eu vou esperar ela secar Eu não vou lixar Porque quando eu lixei Aparecia A cor roxa Que o dono colocou Então a gente teria que ter passado Uma camada bem generosa, assim Ter passado, sei lá Umas duas, três mãos de massa Pra ficar lisinho Pra ficar certo Então Eu vou deixar assim, gente Tá secando ainda, tá? Mas eu gostei Enfim Ponto final Tá Meio cimento queimado Meio não Meio Vai ficar por enquanto assim E as crianças São quase meia-noite E as crianças tão que tão Meu pai amado E agora, ó Sujou Tem tudo isso aqui pra limpar Que eu vou fazer Vou varrer agora Tá? Pra amanhã Só tirar o grosso do chão Gente Vou mostrar pra vocês O look de hoje, tá? O look de hoje Pra fatinar um vestido Gostaram do vestido? Tchau 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 Pronto Ali é uma folhezinha Dessa mambaia E tá assim por enquanto Tá vendo? Eu limpei o máximo que eu consigo Não vou nem pra lá Eu não vou tirar essas coisas daqui ainda Porque senão Vai ficar toda a marca do meu pé aqui no chão Mas é isso, gente Eu cansei Espero que vocês estejam muito felizes Que Eu tirei o pano dali Que agora vai combinar mais, né? Na visão de vocês Então Eu espero que vocês Estejam bastante felizes Tá? E tomara que os comentários acabem Porque sério, gente Tem que ter muita paciência Tem que ter uma paciência Muito de jo, sabe? E assim Eu vou dar uma dica pra vocês Manerem o que vocês comentam Não só nos meus vídeos, tá? Mas no vídeo de todo mundo Porque você não só ofende a mim Você não me chateia só a mim Você chateia toda uma família Minha mãe não gosta Meu pai não gosta Meu marido não gosta Minhas irmãs não gostam Então assim Manerem no que vocês vão falar Mas não só comigo, sabe? Pra vida Tenham um pouquinho mais de amor Mais empatia Se coloquem mais no lugar das pessoas Tá bom? E por enquanto é isso Amanhã eu vejo o que eu faço E eu mostro aqui pra vocês Estamos em outro dia, gente Acabei Não, acabei de acordar, né? Já tá Já tá Já tô um tempinho ali Meixando o celular Olha como ficou a parede, gente Tá assim a parede, ó Tô pensando em colocar os quadrinhos Que tão ali em cima aqui ainda Enquanto eu não compro a mesa, né? Mas ela tá transferindo, ó E eu quero falar um negócio pra vocês Não deu certo lixar Porque a minha parede, gente É assim, ó Tô vendo, ó Com textura E se você não viu o vídeo aqui no canal Que a gente massa a parede Eu vou deixar o card aqui em cima pra vocês Que meu pai maçou essa parede Só que ele maçou, assim Bem, bem de leve Só pra igualar E eu consegui colocar o... 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 O papel de parede Por que eu não coloquei o papel de parede E coloquei o pano? Porque não tava colando Eu ia ter que passar tinta primeiro E, pô Sendo que eu emacei já pra não passar tinta E eu, ah, quer saber Vou colocar o pano Coloquei o pano Aí, encheram de comentário E agora tá assim O que eu vou fazer agora? Eu não vou lixar Porque quando eu lixei ficou horrível Eu tinha que ter gravado pra vocês Mas acabou que eu me esqueci É... Essa parede aqui Pra quem não lembra Eu vou deixar a foto Essa parede, ela era completamente roxa Sei lá que cor era aquela E quando a gente lixa essa parede Ainda dá pra ver aqueles roxos É... Ali em cima, ó Lá no... Bem perto do teto E dava pra ver as ondulações do... Do... Da textura Então eu resolvi que eu não ia lixar Eu lixei, acabei lixando Aí tive que passar tudo de novo Aí... É... Agora eu vou passar verniz Porque tá transferindo, ó A minha mão, ó Tá vendo? Então eu vou passar Essa verniz E... Por enquanto eu não vou fazer nada Né? Nela Ela vai ficar assim Porque, né? A gente quase não encosta nessa parede É... Enquanto eu não compro verniz Porque eu tenho que comprar verniz Tenho que comprar o pincel Tenho que comprar... É... Rolo Tenho que comprar o negócio Do... Para depositar o rolo Um monte de coisa Eu vou botar isso aqui, ó Gente Lá no banheiro Tá? Então bora Pronto, gente Coloquei Agora é só ter cuidado Porque, né? Pode acertar as costas O rosto Tudo Tudo aí Porque não tem lugar Tá vendo? Isso aqui, gente É placa Não tem como colocar ali Porque não colocava ali, né? Porque aqui fica meio perigoso Mas... Quem não tem cão Caça num gato Ficou assim Ó Coloquei esses quadrinhos aqui Por enquanto vai ficar aqui mesmo Depois eu volto eles lá pra cima E pro outro quarto É... Por enquanto que a gente não tem a mesa aqui, né? Que a gente vai botar uma mesa E aqui eu pretendo colocar um espelho Então enquanto isso não acontece Vai ficar assim mesmo Tá vendo? E eu vou ver se eu coloco Eu acho que vai cair Mas tudo bem Mas vou ver se eu coloco uma prateleira aqui E não tem problema furar a parede Porque... É... Eu vou botar um espelho mesmo Então... Qualquer coisa eu só cubro depois Com mais massa corrida Agora eu vou ter que ir no centrinho de novo Porque eu tenho que comprar uma broca, gente É... Eu vou botar a prateleira ali, ó Mas aí eu preciso comprar a broca 10 Aqui tá aqui Acho que é a broca 8 Essa é 6 É a broca 6 Eu tenho que comprar a broca 10 Broca é esse aqui, ó Que vai aqui na parafusadeira Então eu vou lá comprar a 10 E eu já volto Já cheguei em casa E já botei a broca 10, ó Essa é a broca 10 E essa é a broca que tava Que é a 6, eu acho Então eu vou tentar medir ali Vou tentar medir o máximo que eu conseguir Porque não tem régua aqui, né Aquelas réguas de construção mesmo Que mostram o nível Vou tentar medir e vou tentar colocar Tá? Ver se fica reto, né? Ver se fica reto, né? Ver se fica reto, né? SANTO DEUS Achei que isso ia furar nunca Vou tentar um troço Primeiramente eu queria dar parabéns a qualquer homem Qualquer mulher que faça isso Diariamente Porque eu tô me tremendo Porque eu não tô me aguentando Gente, juro Eu tô... Meu ouvido tá indo quase além E eu tô quase desmaiando De tanta força que eu já fiz E a gente dizia, meu pai Que a gente não podia ter a cabeça só pra separar a orelha Que ela tinha que ser importante A gente tinha que saber pensar Então O pino aqui, ó Tá vendo, ó? O pino é diferente Eu achei que dava pra parafusar ele Mas não dá Que não é a chave de fenda Achei que era Aí tem que ter uma chave específica pra isso O que eu fiz? Tive uma ideia Ó, tá vendo? É assim, ó Dá reto Aí a gente Só bota aqui E não dá, ó Tá vendo? Vai ter uma hora que não vai dar Pois então É isso que eu vou fazer agora Vou ver até onde eu tenho que apertar aqui Pra ficar firme, ó Ó, tá vendo? Ficou assim, ó Eu prendi ela E agora eu vou Indo devagar Bem devagar, gente Porque senão dá ruim Tadã! Aí agora É só tirar Agora eu vou Encostar a prateleira aqui Ah, o meu espírito já foi E o corpo só tá aqui Por isso que eu tô Ai, morrendo Mas pra quem tem toque, gente Vai ficar torto, tá vendo? Eu tô aqui, ó Pingando igual um porco E vai ficar assim Que esse aqui abaixou um pouquinho, ó Tá vendo? Mas enfim, gente É isso Vai ficar desse jeito mesmo É só temporário? Tá ótimo pra ser temporário Eu posso dar uma ajeitada No quadro Talvez o quadro Dê a impressão de que Tá um pouquinho mais retinho Né, não? Dá pra ver, ó Que esse lado aqui Tá mais caído, ó Foi porque Eu parafusei demais Com a Parafusei Eu abaixei Fui muito Aí ela deu uma abaixada Mas enfim, gente É isso Tá lindo Maravilhoso Aí eu vou arrumar, gente Umas flores artificiais, ó Tá vendo? Pra colocar nesse vazinho aqui Coloquei meus cactuzinhos aqui Minhas suculentas E por enquanto vai ficar assim, ó Não é nada Eu tô fazendo tudo isso Livre e espontânea pressão De algumas pessoas aqui Explica por que que o meu chão tá sujo Então, como vocês viram Eu acabei, né De fazer todo esse esquema na parede Isso demorou praticamente dois dias inteiros É... Teve muita poeira Teve muita massa Comida no chão Eu acabei de limpar minha salombaia Tirei todas as plantinhas que estavam sequinhas Então... Por isso que o chão tá sujo, tá bom? Então, bora com as coisas Ó, gente A máquina tá batendo Então, espero que não dê pra vocês o vídeo Se dê que esteja baixo, ó Tá ali, ó Combinando com o verde Tá vendo, ó Parede Ali eu levantei as cortinas E aqui Eu não sei o que eu vou fazer Vou procurar botar algum enfeitezinho ali em cima Ou comprar mais quadro Talvez, não sei Bote alguma coisa ali em cima E ficou assim Agora, gente Com tudo pronto aqui Tudo limpo Eu vou... Organizar a cozinha E eu já organizei aqui, ó Tá vendo, ó Tudo arrumadinho Eu não mostrei pra vocês Porque todo vídeo de faxina Tudo de organização Eu mostro Que ela tá limpando E ela tá limpa e tal Ali em cima Eu preciso dar uma organizada Mas aqui Eu tava assistindo A vaquinha da Evelyn Hang E aqui tá tudo arrumadinho O fogão tá sujinho Eu preciso dar uma lavada Mas antes eu vou fazer a comida, tá? Aqui, gente Eu joguei Estopei da vida Saiu todo o meu cloro Aqui, ó Eu vou jogar Cloro E... Cadê? Eu vou mostrar pra vocês Eu sempre uso esse cloro aqui Da IP, ó Vocês sempre perguntam Eu uso esse cloro Até nas frutas É... Salada Tudo que ele pode também E aqui, ó Você dá um jeitinho De fechar o seu ralo Se a sua pia for assim É vocês que me deram essa dica E jogar cloro aqui Assim, ó Que tira toda a manchinha Toda a sujeira E é isso Tô aqui, gente Ó No fogo Tá a panela de pressão Com feijão Eu tô fazendo Vou fazer purê de batata E agora eu tenho Essas roupas Pra estender E tenho mais roupa Pra bater Porque agora Eu tô com dois varal Então agora eu consigo Bater mais roupa Então eu vou pendurar Essas roupas E bater mais roupa Eu tô com dois varal Ah, acabei de fazer a janta, olha quem tá aqui. Olá, acabou de botar. Ah é, perdeu meio comida, que bom, delicinha. Ó, tá jantando já, sem arroz, só pura de batata e feijão e frango. O meu tá aqui, ó, que eu vou comer daqui a pouco. E a gente tá vendo o jogo do Brasil, só que a gente não tem, a gente não assina. A gente não assina televisão, né, que a gente não vê necessidade. A gente tem todos os meios possíveis de ver filme e televisão, a gente acaba pagando à toa. Aí, gostou um site aí que dá pra ver o jogo do Brasil, aí tá aqui, ó. Aí tá aqui, ó, assistindo televisão. Aqui tá as roupas, o resto tá batendo e ali que tá o notebook, entendeu? Aí a gente passa com o cabo HDMI pra TV. Aí estamos aqui assistindo TV. E aí, me fala, gostou da parede que a sua mulher fez? Ali, foi de volta. Vou ser sincero, não acreditei. Quando ela tá fazendo, não acreditei que ia ficar tão bonito assim. Foi a base do ódio quando você bota. A base do ódio, meu bem. Fica muito legal. É mentira bater bala... Falam que quando a gente bate bolo com amor, sai fofinho. Ó, mentira. Já vi, quando você bate na base do ódio, a massa fica fofa. Mas ficou bonito, ficou... E o banheiro? Tem que ser mais alto. Ele... Gente, o Hugo é ridículo. Tudo que eu faço, o Hugo comenta alguma coisa que ele não gostou. Tipo assim, comprei o vestido. Ele, ai, achei não sei o que. Aí depois elogia. Tudo, tudo o Hugo bota defeito em alguma coisa. Aí ele botou defeito aonde eu botei a prateleira. Só que aonde eu furei a prateleira já era onde tinha a prateleira do antigo dono. Se eu furar, você vai ter que passar rejunte de novo pra poder botar mais em cima. Querido, isso não é alto não. Isso não tem dormétrico não. Tá, meu bem. Tá, meu bem. Agora vamos jantar. Jogo acabou, gente. O Brasil ganhou de 2 a 0. 0, né? 2 a 0. Lavada da Argentina. E eu fiz, ó, mousse de limão. Só que não tinha creme de leite. Eu usei leite de coco, que era a única coisa que tinha. Talvez não fique com o gostinho que a gente tá acostumado, mas... Dá pra sentir, né, o leite de coco. É mais você que é todo fresco corretto. É gostoso. Mentiramente correto. Olha lá, viu? Mentiroso! Mentiroso. É gostoso. Vim finalizar o vlog pra vocês, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado de como ficou a parede. Que vocês me entendam que aqui é um ser humano, tá? Que se chateia. Por mais que você... E você acha que você falou de uma forma que não magoou. Pode ser que a pessoa se sinta magoada. Ainda mais a gente. Que é muitos comentários, gente. São muitas pessoas. Não é uma pessoa dando uma opinião contrária dela. São várias, entendeu? Então por isso que chateia. E... Chateia mais. Porque eu botei toda a dedicação. Botei todo o carinho. Botei todo o amor possível. É... No pano. Pra ficar legal. E receber tantos comentários desnecessários. Mas enfim, gente. Deixa isso pra lá. Mudei, tá? Mudei. E é isso, gente. É... Se você chegou até aqui e ainda não clicou em gostei. Não sai daqui sem clicar em gostei. Não se esqueça de se inscrever no canal se você não for inscrito. De me seguir lá no meu Instagram que é a SuelenPDN. E é isso, gente. Um super beijo. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Música Música